Olá psicos, foi no episódio passado que eu acabei me deparando com o farm de level Perceba que eu não disse farm de XP, eu disse farm de level Eu não falei muito sobre porque, bom, tínhamos muita coisa pra fazer Porém aqui eu posso sim ensinar pra vocês como chegar no level 100 rapidamente Muito tranquilo e é o que eu falei Mas antes, olha só a nossa party como é que tá Temos aqui agora o Luis Yves, temos também o Ricardo Assim que eu encontrei o nome Ritter, já não esperei, simplesmente coloquei seus nomes E aqueles dois espaços, um é do Salamence e o outro é do Azumarill Que nosso queridíssimo amigo pediu pra colocar o nome de Cogubelo Porém eu ainda não consegui encontrá-los, mas eu sei a localização pelo menos do Azumarill Porém eu acho que vamos ter que ter a vara de pesca E agora vamos aos moveset, pois é, seu moveset garotão Pois é, o nosso querido Luis Yves, ele pediu pra gente escolher um X-Pon Já que nesse jogo não tem uma Silvium, então vou ficar devendo Devendo entre achos que na próxima série já teremos aí uma Silvium A Letícia, o nosso pisco, quase a mesma coisa E o Ricardo, agora sim ele tá um pouquinho melhor E bora invadir a base, mano, bora invadir a base E aqui se eu não me engano, normalmente, normalmente eles usam Pokémon do tipo Poison Normalmente eles usam Poison Mas, né, aqui eles já querem dar uma brincada comigo Então vamos tentar derrubar com o que temos Aqui, será que você ainda é Dark? E a primeira evolução ele era Dark, vamos ver agora Sim, ele continua sendo Dark, o jogo Fala Letícia, não consigo sair Não consigo sair, ó, não dá pra sair da batalha Então vamos ter que nos virar Seu Viper, obviamente, também é Dark Também, pelo menos nesse jogo ele também é Dark Então eu fico aqui nele E aqui até então, tá tudo certo, entre aspas Achei que o nosso Luis Ivi seria muito brabo nessas batalhas Porém, o jogo simplesmente resolveu pregar uma peça Já que ele mudou a tipagem de um e de outros Então, vou fazer o seguinte Vou passar por isso aqui bem rápido Como vocês viram, já estamos no level bem alto também O truquezão pra isso é o próprio VS Seek Na moral, isso ajuda muito Te dá um dinheiro magnífico Inclusive, é com isso que vamos pegar aquele level absurdo E aqui é aquele puzzlezinho fácil que eu tenho certeza que você consegue passar tranquilamente Bem que eu acho que nem é pra cá agora Mas olha só quem é que tá ali Pois é, eles dois Eu me lembro que o meu jogo bugava quando eu chegava aqui Então, vamos lá Vamos ver o que acontece Ah, esse aqui é o Butchacast Tá, vamos ver como que vamos lidar com eles Espero que eles não sejam tão difíceis assim Vamos ver se eu tenho algum pokémon voador Não, não tenho Mas o nosso pisco tomaria menos dano Então, vá lá garotão Amassa E perfeito Eu vou derrubar os dois já E aqui podemos ficar nisso Tranquilamente Vamos ver se eu consigo ser mais rápido Consegui ser mais rápido e me recuperei bastante O que é excelente Aqui é a mesma coisa E pro nosso pisco eu acabei colocando algo pra ele Que no caso é a própria Miracle City Tá ali embaixo do ID Isso vai me ajudar bastante Já que nesse jogo aqui O Jigadoin é bem roubado Então, olha só Tá aí, recuperamos bastante E agora aqui é um pouquinho mais complicado Já que Charizard tá voando Então, Rock Slide Perfeito Vencemos tranquilamente Foi rápido E eles continuam aqui O que é esquisito E ali do outro lado você pode ver que o Silver também tá ali E ainda tem mais dois carinhas ali Ou seja, a segurança tá muito mais do que reforçada É, pois é Parece que eles não tão de brincadeira Agora, vamos ver como que vamos lidar Aquele Lift Key brabo E aqui também tem um TM Não se esqueça E aqui aproveitando que eu peguei a Lift Key Eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar Vou voltar tudinho pra me recuperar E os carinhas aqui não estão de brincadeira Além também de liberar o espaço Que esse cara aqui Sem dúvidas vai ser um problema Já que vamos ter uma batalha atrás da outra Perfeito E aqui não dá pra liberar Só do outro lado E agora sim Nosso problema é no segundo andar Aqui eu poderia pegar todas as Pokébolas Só que como eu já sei tudo que tem aqui É tranquilo Não é nada que eu olhe assim E considere muito útil Então eu vou passar direto Mas talvez seja útil pra vocês No caso Sankura, etc, etc, etc Eu não acho que esse jogo tenha Mega Stone Portanto Eu não vou nem vasculhar Aqui se eu não me engano é Calcium Calcium É, mano, decorei já E tá aqui ele Vem, garotão Vamos ver como é que vai ser E ele tampou minha passagem Ou seja Se ele continuar aqui Pode ser que eu não consiga passar Já vamos tentar um Brock Slidezão aqui Ih, mano, atirou nada, meu Toma Já tomba Kingda, Kingda poderia ser um problema imenso pra nós Se não me engano ele é um dragão já, né Então o Ricardo vai lá Se bem que, né Ele também é aquático Então não tem muita vantagem aqui Olha lá Hypnosis e Dream Item Ah, caô, mano Ferali Gate também é Dark Caraca, jogo Eita O jogo não tá de brincadeira Então vamos lá, pisco É contigo Grouch E agora Giga Drain Perfeito Mano, essa habilidade tá roubada Sim, cara, tá roubada Isso é com você, garota Vai lá Rock Slide, perfeito Muito bom Quanto a você Mesmo esquema Vai lá, pisco Giga Drain, perfeito Mais um Giga Drain E mais um Giga Drain É, e com essas poções aí Vai ficar um pouco difícil de te vencer, hein Real Olha isso Tô errando tudo Errei tudo De fato, eu errei tudo Caraca Ih, só prejuízo agora Só prejuízo Ih, dragão dance Tá Beleza, deu certo Já fiz o que eu queria Cara, vai lá, Luiz Eve Amassa Aqui eu posso ficar talvez só na cura Ih, fui Tá, beleza O que importa é que derrubamos Não pode ser Foi, cara Aí ele ficou na frente, mano Ô vacilão Tem que sair e voltar agora Aí, agora sim Ele saiu Só que, só nessa brincadeira Olha o que aconteceu Nosso pisco acabou se lascando Além disso, tô sem PP Então bora voltar Agora esse doidão ficou na frente Mas sem problema Já foi derrubadão Tranquilo E liberamos a passagem Ou seja Quando acabarmos de batalhar contra o Giovanni Eles não serão mais problemas Normalmente é mais problema Quando você faz no Zlock Se bem que não estamos fazendo no Zlock Então tô tranquilão Tô de boa Podemos perder a vontade Por hora Pode ser que numa próxima série Seja no Zlock E aí a tristeza começa E agora contra esses dois Vamos ver como que lidaremos Eu acho que já seria uma péssima ideia Deixar a Letícia na frente Portanto Giga Dwayne E mais um Ground E Giga Dwayne Tirou nada Um sludge E perfeito Um pelo menos já foi Agora vem a você Batalha contra ele Eu também devo dizer Foi bem tranquila Porém não foi tão tranquila assim Pra nossa Letícia Já que ele tinha alguns Pokémon que eram aquáticos Portanto Voltarei novamente pra me recuperar Mas vai ser bem rápido E uma coisa que eu devo dizer pra vocês Salve bastante o seu jogo Independente do que você for fazer Isso aqui Ainda é uma hack run Portanto Vai dar aquelas cravadinhas Pode ser que do nada Dá aquele glitch Então se você for salvar Não salve apenas no save comum do jogo Ou seja Aqui Dá um save state também Em uma Duas Três states Tá aqui eles Era pra falar com o outro Beleza Então tranquilo Jesse James Vocês O quê? A de Nokana E Shell King Shell King Caraca mano Que esquisitão Mas bora Bora tranquilão Mesma tática Eu fico aí Que pisco É contigo Um caiu O outro tá usando Levitate Beleza Aqui vamos tentar derrubar com o Crunch E aqui podemos É Acho que eu vou ter que usar um Browd E beleza Cala com o Sol Beleza Não uso Destiny Bound O que é perfeito E não caímos Não caímos Ó Perfeito Aqui eu acho que eu não vou conseguir nada Pelo menos Com o Gigadrain Então com o Slud Talvez Ó Beleza Cala com o Sol E caiu com o Sol Beleza Ótimo 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 Vocês vão sair da frente? Sairão da frente Muito bom E como eu já voltei bastante O negócio é simplesmente Dar aquela curada bala E bora Giovanni Vem É contigo Tá impressionado Cara O level dele já aumentou absurdamente É uma coisa que a gente ia ter que ficar ligado Eu fico Eita Eu não tenho Já não tenho mais condições de ficar aqui Mas eu tenho isso aqui Ó Tome ele um E vai Eu também acho que você não vai me dar tanto dano assim Então Tome Ah Blaze Kick É Por essa eu real não esperava O cara tem golpe de fogo Porém o fogo não tira tanto o nosso Lembra daquela parada que eu falei? No caso da habilidade do nosso Pisco Pois é Ele é brabo Só que agora Eu tô mais lento E eu não vou conseguir usar o Jigar Duane Olha isso Vou cair 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 Não cair Ó Me recuperei pra caraca agora Aí ó Aí ó Boa E do cunho acho que eu não vou tirar tanto Ó Mas vou me recuperar bastante Ih Tomei crítico Avacalhou Mas vai lá Letícia Earthquake Derrubou tranquilamente E vencemos Pois é cara Vencemos Silphoscope E vocês Bom Ralei Ó Aqui o carinha que tava aqui Ele poderia me ferrar Já que o nosso pisco tá lascado Letícia tá de boa Tá todo mundo aqui de boa Mas por conta dos pokémon deles serem Dark Poderia me ser um problema Não ser um problema na verdade Mas deu tudo certo É isso que importa E aqui como eu sou muito preguiçoso Eu vou fazer o seguinte Vou colocar o nosso Fly aqui Que no caso é o Spear Onde voltar pra Lavender E agora sim Spear se retornará Perfeito Chegamos em Pokémon Tower Essa aqui é a parte bem tranquila Já vou colocar na frente A própria Letícia Se não me engano Esse cara ele vai começar Com o próprio Pidge E se ele começa com Pidge E Machamp Tá É problema Fisco é com você garotão Hypercut Não vai tirar muito Ele de novo tá com Blaze aqui Só que não vai me tirar muito Porque é fogo E toma você também Ótimo Charizard Aqui já não é com você Aqui já é contigo Letícia Brota Dragon Rage Nossa Saltou do campeonato Você ainda tá com o Dragon Rage Mano Excison Eu fico aí que você não vou Aí Sua de dance Mas você é lento Cara Você é lento Esse é o problema Eita nossa Quase me matou mano Caracas Eu fico aqui em você também Perfeito Caiu Porygon Não tem igual pro lutador Então vai eu fico aí mesmo Aí caiu Foi um crítico Foi um crítico Ele vai e desaparece Perfeito E aqui aproveitando que só tem Pokémon Fantasma Eu vou colocar a nossa Letícia na frente E ela vai usar Crunch em todo mundo Isso vai facilitar horrores Tá vendo E aí Dragon Ah Moleque Mano Acabou o jogo Zeramos 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 Acabou Letícia já tá com o moveset que eu queria Já era Eu acho que o Asp Shadda tá pro Eve Tá Ele tá ocupando aqui Nossa mano Nem é necessário Já que ele mesmo consegue lidar com todos sozinho tranquilamente E toma esse Rock Slide vai É que meio que não tem tanta necessidade assim de voltar pra nos recuperar Exatamente porque tem um círculo de cura ali E eu deveria colocar um PP Max aqui no Crunch Já que é o move que eu mais vou usar Talvez o Dragon Dance Eu ainda nem sei quantos PP tem Mas é necessário dar uma olhada É o Dragon Dance tem 20 Então eu acho que só seria tão necessário assim usar o PP Max na própria Liga Que tem um itenzão No caso Cleanstag Faz nunca uso Na real nem sei pra que serve Eu nunca abro pra ver Olha isso mano Caraca Pô Pokémon brabo mano Não sei se ele é Fake Moon Provavelmente é Não sei Ou se ele é da nova geração Eu não sei quase nenhum Pokémon da nova geração ainda Quase nenhum De fato Não sei Mas quem sabe futuramente Então ficou a minha dúvida Infelizmente não posso dar certeza de algo que Né Eu não sei Ah mano Acabei caindo mano Por causa daquele Parish Song Que vacilo hein mano Que vacilo Nossa Ainda bem que tem um círculo de cura aqui E novamente dizendo Se fosse Nuzloc Eu ia ficar pistola Mas eu ia ficar muito pistola Até porque Sabe quando parece que tá tudo sob controle E do nada acontece algo inesperado Que você cai com apenas um hit Foi exatamente isso que me aconteceu E tá aqui ela Maruoc Normalmente né Maruoc E tombou o lixo Será que dá pra lidar com só 7 PP? Eu acho que não hein E o real Acho muito que não Eita Prelo Tá Bom já que vocês estão aqui Mano eu já reboquei vocês Reboquei vocês ainda agora Estavam exatamente com esse mesmo Pokémon Eita Prelo Fiz besteira Cai Não Ó o nosso Luiz Eve tanca A Letícia tá paralisada Aqui é contigo Pisco Vai amassar Botei ele na hora Só um Rockslidezão E aqui um Grouch Dá pra dar a zoadinha mesmo E a Letícia acabou se curando automaticamente da paralisia Por isso que ela é braba Um dos motivos dela ser braba Ih já tombou um Beleza Crunchzão Mas eu só preciso acertar um Noba Fett Se eu conseguir tá certo Se eu não conseguir Lascou-se Acerta Acerta Não acertou Acertou Beleza Ótimo 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 O level dela tá só aumentando Que é triste Então Rockslidezão aqui E aqui um Gigadrain Aí já recuperamos bastante E vai tombar Tombou Muito bom Vencemos novamente Saiu da frente Mas o outro continua aqui E agora os três caras Que essas batalhas aqui Eu admito que são um pouquinho chatas Então eu vou passar elas correndo Ih que Pokémon é esse maluco? Caraca Mano Você parece ser um pato Mas você também parece ter asa E por você ter asa Eu considero que você seja voador Então toma e Será? Não foi super efetivo Caraca E aí meu bom? Daí aquela flauta O que é flauta Ih perfeito Agora sim Com isso vamos fazer o Paranauê Vamos fazer o truque Que eu mencionei no início do vídeo Só que pra isso Vou precisar de Você meu amiguito Você Vamos lá no Snorlax Vamos tentar tirar ele do caminho É interessante pegar o left over do Snorlax Só que ao mesmo tempo É tenso porque ele cai com um hit só Devido ao nosso level Mas tem outro do outro lado Lembra do início do vídeo Que eu falei sobre um truque específico? Então O que você vai precisar fazer primeiro É pegar 40 Pokémon Da região de Kanto Interage com esse cara Que ele vai te dar o Amulet Coin Com o Amulet Coin Basta você simplesmente usar o VS Seek Ou então batalhar contra os treinadores novos Que aí Eles vão te dar um bom dinheiro Eu normalmente Eu Eu sou eu Eu farmo nesses dois aqui Porque eles sempre dão bastante dinheiro E não só bastante dinheiro Como também dão bastante experiência Bom O tanto de dinheiro que eles deram até então Foi 2k Se você tiver com o Amulet Coin Pode ser que eles dê 5k Esse aqui é só o que eu farmo Normalmente é o que eu farmo Pode ser que com vocês seja diferente Pode ser que vocês encontrem um farm muito melhor Até porque tem NPC Que tem um farm muito melhor Só que pra mim ele é bom Porque dá level Como eu disse E a partir daí Você vai fazer o que? Você vai entrar aqui no Marte Segundo andar Interaja com essa moça E tá aqui o Harikand Pois é Você pode comprar o número que for Posso comprar 30 Olha só que coisa boa Podemos comprar 30 Harikand E qual o nosso Pokémon mais forte? É a Letícia Com o level 69 Se eu uso esse Harikand Nela Ela vai pro 99 Este é o Cluck E aproveitando que eu tô aqui Podemos comprar uns 2 PP Max Como Crunch É o item que eu tô usando bastante Como Crunch É o ataque que eu tô usando bastante Tá aqui pra você Talvez o Rock Slide Quem sabe Mais pra frente eu volto aqui E compro um pouco mais Por hora São esses os que eu mais preciso E agora bora fazer o seguinte Já que liberamos esse lado Vamos diretamente pra cidade de Fuxa Pegar a vara de pesca E se eu tiver muita sorte Vamos conseguir pegar o Azul Mario Opa Ah Temos que ter a bicicleta Vamos lá pegar Perfeito E agora tendo posse da bike Ninguém mais me para E na bike O nosso personagem Ele vira simplesmente O Lucas De Pokémon Platinum E quando sai Olha só Ele vira o Red Essa curiosidade foi brava